E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, é o seguinte, tô triste pra caraca, eu fiz a invasão no segundo e no terceiro piso, limpei tudo galera, só ficou aquele candango lá, galo cego lá pra gente poder matar cara, mas infelizmente a minha memória do telefone tava pouca, então o vídeo ficou muito grande, ultrapassou essa memória, o que que acontece? O gravador parou de gravar e eu perdi tudo, tudo, porra, fiquei puto pra caraca na hora, mó doideira galera, mó doideira, mas nós conseguimos aí subir nossa reputação aí, tá galera? Subimos nossa reputação, tá lá o disquete lá pra gente poder pegar e nós vamos tentar buscar agora a nossa caixa infectada e vamos tentar buscar o C4, tá galera? Acredito eu que a gente não consiga porque o meu banco ainda não resetou, tá legal? Mas vamos lá galera, vamos lá, vamos descer esse elevador aqui, vamos com tudo que aqui a gente é carne de pescoço, valeu galera? É carne de pescoço, mais tarde vai ter vídeo invadindo casa de vocês, valeu? E pode ficar tranquilo aí galera, se tiver um motorzinho lá, alguma coisa desse tipo assim, eu não vou pegar, tá galera? Não vou pegar, não vou judiar não, tá? Não vou judiar dos meus camaradas não inscritos do canal, valeu? Vou dar uma maneirada aí, valeu? Então galera, antes da gente começar aqui a nossa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir pra vocês aí o like, valeu? 1.500 likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem, 1.500 likes galera, chegou no vídeo já bota o like, entendeu? Brotou o like e você vai ganhar um motor, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde você vai conseguir um motor da moto Então vamos lá galera, vamos lá, se inscreve no canal e marca o sininho também galera, dá essa moral aí pro tubo, olha isso aí galera Olha como que tá aí galera, olha como que tá aí o disquetão aí esperando a gente na reputação nível 12, a gente tá indo pra reputação nível 13 Eu quero desbloquear aquela arma aí boladona ali galera, boladona Nós temos aqui os caixotes pra poder pegar né, os caixotes pra poder pegar de boa Vamos ver aqui que tem essa caixinha aqui que a gente não abriu né galera, vamos abrir aqui rapidão aí E depois a gente vai lá buscar nossa caixa infectada galera, tô com esperança de caixa infectada Olha isso aí ó, cartão boa, opa, vem top hein galera, vem top, não vou pegar nada disso aqui não, vou deixar Vou deixar aqui de boa, beleza? Vamos aqui na lixeira aqui, vamos ver o que tem na lixeira aqui pra gente aqui E vamos que vamos galera, vamos que vamos que... opa, vem outro cartãozinho verde galera, outro cartãozinho verde Vamos comer aqui uma paradinha aqui galera, pra gente levar nossa vida ali, beleza? Show Então vamos lá, vamos botar logo aqui a paradinha aqui do cartão verde, beleza? Vamos ver o que vem nessa caixinha aqui né, tomara que venha coisa boa né Eu atualizei o jogo, quem sabe, tô abrindo o banqueiro agora Se não for uma parada programada Se o banqueiro não for uma parada programada Entendeu? Ah, que filho não mudou nada aí Pode ser que venha o C4 galera, pode ser que venha o C4 Aí é outros 500 né Aí a cobra fuma né galera, a parada fica insana mesmo Pega aí ó, com o pão vermelho aí, vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui galera, vamos ver aqui Beleza, show de bola Opa, olha isso ó Umas paradinhas da hora aqui ó Uma comidinha, vamos botar pra cá, não vou pegar nada disso aqui tá galera? Que eu vou lá farmar a parada lá na... Na... Aquela parada lá do... Do disquete tá galera? Veio peça de moto aqui, vamos ver Não veio peça de moto aqui tá galera? Vamos ver aqui abrindo esse ribaú do caixote aqui ó Veio... Veio uma cá Beleza É Não veio peça de moto de novo Veio textura do capitão Galera, vocês tem que farmar o bunker tá galera? Mesmo que demore um dia, dois dias Farma pelo menos o bunker de nível fácil Tá galera? De nível fácil Nível hard é só quem tem muita arma Quem já tá antigo no jogo e conseguiu muita arma, tá galera? Farma porque vocês tem que abrir esses caixotes aqui pra você pegar as paradas aqui, tá galera? Veio o pneu da moto galera, veio o pneu da moto aqui, veio as paradas da hora aqui ó Veio a roupa da Swat, essa roupa aqui é muito top galera, muito top mesmo Mas Veio o pneu Cadê o tanque galera? Eu quero que a galera pegue o tanque aí ó Pelo amor de Deus Ajuda a galera aí, vamos beber uma água aqui pra gente ficar boladão Beleza, show Cadê? Bebe outro aqui Ah, dá vontade de mijar Vontade de mijar Vamos dar uma mijada no caixote aí né galera Vamos dar uma mijada no caixote pra ver qual vai ser Então a gente vai lá no... Vamos lá no supervisor lá galera Vamos no supervisor Tinha que dar uma mijada no supervisor né? Podia fazer isso Beleza, vamos lá Vamos receber esse disquete aqui ó Recebemos o disquete, vamos colocar essa paradinha pra cá Beleza, show de bola Na próxima invasão aí, quando resetar amanhã eu já consigo subir Pode ter certeza Que eu vou cair pra cima dessa parada aqui Pode ter certeza que eu vou... Subir a reputação de novo cara, de novo Entendeu? Eu tenho que passar o esquema pra vocês como destruir aquela... Tem lá no final lá Do andar 3 Que vem uma porrada de zumbi Eu tenho um macetinho pra passar ali sem morrer galera Sem morrer Muita gente passa direto e não mata eles Eu mato todos eles cara Eu mato todos eles Entendeu? Mas vamos lá Depois eu vou ensinar esse macetinho pra vocês Beleza, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai buscar nossa coordenada pra ficar sinistro Carne de pescoço galera Então vamos lá Tubarão tá doido mesmo Beleza, vamos lá Vamos subir aí os dados aí Show de bom Ah moleque Tubarão dando mole pra cojar aqui galera Vamos lá, vamos buscar essas coordenadas aqui galera Vamos chegar rápido lá Vou fazer um cortezinho na busca lá da coordenada Porque... Se não fica zoado né cara Porra O vídeo vai ficar muito grande tá galera Já tem bastante coisa falando aqui E vocês não viram lá Se a gente conseguir uma caixa infectada tá galera Chegamos aqui galera Chegamos aqui Cara gastou nossa energia toda Cara gastou nossa energia toda Porque... A parada é longe pra caraca Mano A coordenada foi longe Vamos dar uma volta aqui pra gente conhecer o terreno aqui Tá galera Vamos conhecer o terreno De boa aqui na disciplina Aqui Vamos pegar a fruta aqui Depois a gente dá uma farmada aqui Depois a gente zera esse ambiente aqui Ó Depois a gente vem ali Depois a gente pega esses otários aí Um sapeca geral Chegou na nossa moto lá A gente começa a invadir Porque tem aqueles que cospe né galera Então eu não quero cair na mão daqueles puto cara Não quero cair na mão daqueles puto lá Ali ó Caraca já veio um aqui ó É o gordão mano Esse gordão aqui Vem a gente de longe cara Porra Olho biônico cupado Porra Eu nem cheguei perto dele cara Toma aí ó Seu otário Arranca o cucurucu dele Arrancamos o cucurucu dele Beleza que tem pra gente aí Corda Vamos comer a frutinha aqui galera Show Tomo full Tomo full Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui galera Vamos sapecar logo esse otário aqui Eu gosto assim Quando arranca o cucurucu Eu tinha que ter vindo com a rachacuca Olha lá Só arrancando o cucurucu galera Só arrancando o cucurucu Não veio a caixa infectada cara Pô aqui Que filho tá de brincadeira comigo cara Que filho tá de brincadeira comigo Vamos pegar esse aqui ó Vamos ver o que vem de bom aí pra gente aí galera Vamos ver o que vem de bom pra gente aí Quem sabe Na próxima invasão aí Não vem a caixa infectada aqui pra gente Tá galera Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver o que vem de bom pra gente aqui Vamos abrir essa parada aqui Tomara que tenha coisa boa aqui né galera Circuitozinho né Circuito Eu já fiz meu banho ácido Entendeu Não veio Olha isso aqui galera Explosivo C4 galera Top demais cara Olha lá Veio 3 cara Que massa malandro Que massa Da hora mesmo Da hora Vamos pegar as coisas mais raras que tem aqui É uma M16 pura Vamos pegar essas paradas aqui ó Pra gente poder construir a nossa fortaleza lá Porque a galera vai querer invadir lá galera A gente não vai poder deixar invadir não hein Não vamos poder deixar invadir mesmo Pega isso aqui também é importante Vamos lá Vamos levar a nossa moto lá galera Hi 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 Moleque Aonde encontrar C4 galera Show de bola Vamos colocar aqui ó Beleza Vamos colocar aqui a C4 aqui ó Vamos explodir geral galera Vamos explodir geral mesmo Vamos colocar pra cá essa parada aqui Essa chavinha aqui Motor e chave Tá vindo direto galera Motor e chave Tá vindo direto O que tá faltando vir galera É Epa O que tá faltando vir na verdade Pra ficar top É Caraca Tá fugindo na mente É o tanque né galera É o tanque pra galera É o tanque Tem que vir igual água aí pra gente Aí o tanque Azul aqui eu vou deixar galera Vou deixar aqui Vamos lá galera Vamos lá Vamos encerrar o vídeo aqui Galera Eu espero que vocês tenham gostado Pelo menos conseguimos a C4 Não veio a caixa infectada Mas nós conseguimos a C4 Valeu Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau